Erro drástico vem à tona em amor perfeito e deixa até Gilda de queixo caído. Gilda vai ficar de queixo caído ao saber, que Rosa Formosa não deixou nenhum filho na porta da irmandade em amor perfeito. Edivaldo irá atrás da mulher no sul do país, e terá certeza de que ela não abandonou Marcelino. Com isso, ficará claro que os padres erraram ao apontar, que a mãe do menino era trapezista, ignorando as suspeitas de Marena novela das seis da Globo. O advogado de Gilda vai ficar impressionado com a resposta que receberá da artista de circo ao questioná-la sobre o abandono de um recém-nascido na fictícia Águas de São Jacinto. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir desta quarta-feira, 19. Eu nunca deixei filho nenhum na porta de igreja nenhuma, dirá Rosa. O senhor deve estar se confundindo. Se alguém deixou uma criança na porta da igreja lá em São Jacinto, não fui eu, ela também falará. Não tenha medo, dona Rosa, eu não vou lhe prejudicar, pelo contrário, vou lhe recompensar. Pode me falar toda a verdade, soltará o representante de Gilda. A artista de circo, afirmará que só existe uma verdade. Ela então, explicará que seu marido era mágico, e morreu após um acidente quando ela estava no começo da gestação. A minha criança já estava pertinho de nascer, quando o circo estava correndo às cidades de Minas. Era um tempo muito difícil, o que a gente ganhava mal dava pra comida. O genésio fazia muita falta, ele era nossa grande atração. Eu estava num desespero só, resolvida dar a minha criança pra alguém que pudesse criar. Quando a gente chegou a São Jacinto, eu soube que tinha ali uma irmandade que cuidava de padres velhinhos. Rosa detalhará em seguida, que pensou que no local iriam cuidar de uma criança necessitada, e conversou com um dos freis. Eu estava resolvida deixar a criança com eles, mas, quando eu dei a luz, e peguei aquela coisinha linda nos braços, eu vi que nunca ia conseguir me separar da minha menina. Ela era tão parecida com o genésio, falará, com a voz embargada. Trapezista Rosa teve uma filha. Edivaldo se espantará ao ouvir que era uma menina. Francisca, venca! Essa é a minha filha, o amor da minha vida. O menino que o senhor disse, que deixaram na porta da irmandade dos padres não é meu, não, concluirá Rosa. Edivaldo ligará para Gilda e contará a novidade. Até a mejeira, vai se espantar com a terrível confusão envolvendo o órfão. Será aí que ela terá certeza, de que Marcelino só pode ser filho de Maré e Orlando. E durante todos esses anos, os padres tiveram certeza absoluta, de que Marcelino era filho dessa mulher, quando, na verdade, será possível, meu Deus do céu. Talvez o senhor tenha me trazido, uma informação mais que valiosa, concluirá a mejeira. E aí E aí E aí